Nós ficamos muito sensibilizados com a sua gentileza. É... Bom, afinal de contas, Dona Marina, o João Matos ajudou demais na minha candidatura. E eu, afinal, eu sei, eu sei que ele não matou ninguém. De maneira, Dona Marina, sinta que eu faço questão de ajudar e a senhora me diga quantos carros, quantos homens, quantas armas que a senhora vai precisar para a proteção do João Matos. É, na verdade, o Plínio e eu já montamos um esquema de segurança na fazenda. Eu não sei se você sabe que o João e a Regina estão lá. Não, mas eu adoro, eu preciso ajudar. Eu quero de qualquer maneira, eu quero ajudar. Não, mas a sua ajuda é bem-vinda, Sassá. Isso. Você pode cuidar de toda a proteção, de toda a segurança do João quando ele vier à cidade, quando ele tiver que vir à rádio. Ótimo, pronto, pronto. É isso, pronto, pronto. Quando ele vier a Tangará, ele é a responsabilidade minha. Ótimo. Toda a segurança dele fica por minha conta. Isso, muito bem. Então, mas, Dona Marina, sinta. Eu tenho um assunto que eu queria tratar, resolver com a senhora. Uma coisinha à toa, mas a gente precisa esclarecer isso, que é só para ficar tudo certo, extraicido. Não, pode dizer, Sassá. Eu não quero causar nenhum tipo de problema. Não, não. É, Dona Marina Sintra, é sobre aquela ação que você estava movendo contra a prefeitura. Aquela que a senhora até botou uma barraquinha aí fora para colher umas assinaturas contra mim. Eu sabia. Eu sabia que esse tipo de ajuda e gentileza não vinha de mão beijada. Eu tinha certeza que por trás de toda essa gentileza tinha uma jogada política. Sassá, isso chega a ser canalice. Ô, Dona Marina Sintra, por favor, me respeite. Eu sou prefeito. Pois se faça respeitar. É, Sassá, você é o prefeito. Você está aqui dentro, está sentada aí nessa cadeirinha, porque eu e meus amigos te apoiamos. E cada dia que passa eu me arrependo mais do que eu fiz. A senhora está me ofendendo? Precisa de alguma coisa, seu prefeito? Quanto à ação popular, você pode ficar tranquilo. Você brecou. Além disso, eu precisava de provas para mostrar que esse negócio dessa estrada foi fraudulento. Eu não sei por quê. As provas sumiram, evaporaram. Muito obrigada, Sassá. Eu definitivamente dispenso esse tipo de proteção que você quer dar ao João. Eu não sei, Sassá, eu não vou falar dessa. Eu não sei. 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 Sidney, confessa, a verdade, nós queremos a verdade. Tá bom, tá bom, tá bom, eu confesso. Atenção, lá vai, hein? Pode contar? Pode! Bom, é o seguinte, vocês estão sabendo já do interesse do clube em incrementar o esporte aqui na região, né? É isso que você falou, mano, pintou quase nada, né? Você pensa que é fácil, mano. A diretoria batalhou, batalhou e conseguiu um patrocinador para a nossa equipe feminina de basquete. Ah, tá brincando, Sidney, jura? Juro. A partir do próximo campeonato, ela vai passar a chamar Arisco Ouro Verde. Só que é um pequeno detalhe, a nossa equipe já não ganha há cinco anos, né? Só que para ganhar, vai ter que mudar o time inteiro. Também não precisa exagerar, né? É um pessoal bom, o que é isso? E vai ter um pessoal ainda melhor, viu? Porque o nosso patrocinador já informou que está de olho numa grande jogadora, titular da Seleção Brasileira. Você, gente, tem que saber se ela vai querer vestir a nossa camisa aqui de Ouro Verde, né? Eu acho que vai, né? Ô, Sidney, qual é o nome dela? O nome? Acho que vocês estão querendo saber demais. Isso eu não posso falar.